Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Dileuza. Hoje eu quero mostrar para vocês os meus pés de espada de São Jorge. A curiosidade que eu quero falar para vocês é que eu plantei apenas uma folha da espada de São Jorge no cantinho. Eu plantei bem aqui assim, mais ali por canto, como vocês podem ver ali, tem umas plantas maiores. Então foi ali naquele cantinho que eu plantei uma folha da espada de São Jorge enraizada. E, gente, ela criou toda essa moiteira que vocês estão vendo. Milhares de pés. E ela vai assim, ela vai saindo a raiz por baixo e vai nascer nos novos pés. Aqui tem um exemplo bem legal para mostrar para vocês. Está vendo? A raiz vai por baixo e ela vai caminhando. E com isso, olha a quantidade que tem. Olha só, gente. Impressionante. Aqui no meio tem um pé de cróton. Eu já tinha plantado cróton antes da espada de São Jorge. E ela acabou se alastrando aqui por baixo do pé de cróton. Olha só. E olha aqui a flor da espada de São Jorge, gente. Olha, ela vai abrir. Ela tem a florzinha assim bem branquinha e é super perfumada. Aqui ainda está fechada, né? A florida não abriu. E quando ela abre, ela fica bem branquinha. Gente, tem um perfume maravilhoso. De longe, você já sente o perfume da espada de São Jorge. Muito bom. Eu gosto. Mas o legal mesmo que eu quero mostrar para vocês é isso. De apenas uma folha que eu plantei, olha a quantidade que criou, né? Que reproduziu. E aqui, olha, tem até a folha quebrada, né? Que quase está aqui no meio do caminho. A gente passa, acaba barrando aqui e acaba quebrando a folha. Aí o rapaz também que faz a roçagem aqui, né? Acaba passando a roçadeira. E aí acaba quebrando aí alguma folhinha. Mas é impressionante, né? A espada de São Jorge é uma planta muito rústica. Não precisa de cuidado, porque ela está aqui no sítio, ó. Plantei uma folhinha. Reguei ali naquele momento. Depois não fiz mais nada. Ela praticamente se cuidou aí sozinha. A natureza cuidou. Então é uma planta muito rústica. Que não requer muito cuidado. Muito legal. E é uma planta muito legal mesmo. Muito bonita. Estou compartilhando aí com vocês. Mostrando a espada de São Jorge, né? A reprodução delas aí. A quantidade de muda aí crescendo. Muito legal. Se você abrir aqui, ó. Tem bastante. Tem muita muda. Aqui no cantinho também tem uma dama da noite que eu plantei. Aqui do lado tem um cróton. Estou vendo nascer algumas mudinhas aqui de neve da montanha. Aqui tem uma muda maior também, ó. Da neve da montanha. Ela cai a semente e aí vai nascendo. A floração. Já está terminando. E aqui do lado, pessoal. É uma cerca, né? Digamos que uma cerca viva de pingo de ouro. Então, é isso aí, pessoal. Compartilhando com vocês aqui. Mostrando os vários pés de espada de São Jorge. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar aí no comentário, eu responderei para vocês. Ok? Por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.